Preparei minhas mãos de afeto Pra esse rapaz encantado Pra esse rapaz namorado Um mais belo capataz De todos os cafeçais Um mais belo vaqueiro De todos os cerrados Um mais belo vaqueiro De todos os cerrados Eu tinha um ombro de algodão Pra ajeitar seu sono Eu tinha uma água morna Pra lavar o seu suor E o meu corpo uma fogueira Pra esquentar seu frio E minha barriga livre Pra gerar seu filho Pra gerar seu filho Pra gerar seu filho Preparei minhas mãos de afeto Pra esse rapaz encantado Pra esse rapaz namorado Que partiu pra nunca mais Traído nos cafeçais E os seus olhos roubaram O verde dos cerrados E os meus olhos E os meus olhos Lavaram Todos os meus pecados Pecados E os meus olhos Amém. Amém. Amém.